Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline Peralta e eu tô aqui pra convidar vocês pra live do canal Kit Katz Live que vai rolar no dia 30, às 21 horas, e eu vou cantar algumas músicas da Kate vai ter participações mega especiais da Paola Migliorini, que é a primeira Kate Cover do Brasil maravilhosa vai ter o Aguifórnia, vai ter o Pedral, que eu acho que é assim o arroba dele, mas é Pedro o nome dele ele faz desenhos incríveis, inclusive já conheço pra ser repostado pela Kate vai ter o Luiz Kit Katz, que ele encarna a Katia Perry, maravilhoso vai ter a Duda também, e a gente vai conversar sobre a Kate, falar sobre várias coisas ele vai cantar todo mundo junto, então não esquece, dia 30, às 21 horas, tá? Um beijo, tchau, até mais